Onde nós precisamos construir bases seguras para se proteger Porque dentro de algum tempo, vai começar os desastres naturais Vamos enfrentar um tornado, um tsunami e também um meteoro Será que a nossa base vai resistir? E a partir de agora só temos 5 minutos no criativo Então vambora pra gente não perder tempo antes que o negócio comece Então é a primeira casa contra um tornado Eu vou vencer isso, Caio, você vai ver só Eu quero saber, moço, vou fazer a casa mais segura do universo Galera, eu já tô aqui e tenho uma ideia Eu vou fazer minha casa nessa montanha Só que a minha casa não vai ser qualquer casa Eu vou abrir aqui o meu inventário e vou pesquisar por Rocha Mãe Que é a famosa Bedrock do Minecraft E com ela vocês sabem, ela vai resistir a tudo Então eu vou fazer a minha casa aqui pendurada num penhasco Só que eu acho que fazer uma casa de Bedrock não pode Eu acho que é contra as regras Mas eu vou fazer assim mesmo, o Caio não falou nada Então eu acho que ele vai ficar muito bravo Mas a minha casa tá tomando forma Eu vou fazer até uma varanguinha super protegida Mas primeiro eu tenho que preencher toda ela Já vou procurar um lugarzinho aqui pra gente fazer a nossa casa contra um tornado O que pode ser bom pra segurar um tornado, hein? Bom, com certeza tem que ser aqueles blocos bem pesados e resistentes Bom, eu já escolhi esses dois blocos Que é o Quartzo e a Ardózia São dois blocos bem resistentes Um fica no Nether e o outro fica no fundo das cavernas Então vamos lá, vou começar a criar aqui a nossa casa com a base de Ardózia E depois eu vou completar com os blocos de Quartzo Então nossa casa ficou desse jeito Eu não sei se tá muito segura ou não Mas eu vou deixar assim mesmo e ela tá bem bonita Eu gostei das cores E pra gente fazer com uma janela, vou usar essas grades de ferro Porque se eu colocar o vidro, ele vai quebrar Então eu acho que essa daqui vai ficar mais resistente E é claro que eu vou colocar uma portinha de ferro, né? Pra ele deixar mais seguro E peraí que eu esqueci de fazer o teto Eu queria saber por que eu sempre esqueço de fazer o teto Pronto, agora sim Se eu abrir o meu inventário e digitar glass aqui Vai aparecer alguns vidros E logo embaixo tem esses vidros aqui Que são vidros reforçados Tá escrito em inglês E esses vidros vocês já sabem Eles são resistentes a explosões São resistentes a tudo Então eu vou fazer aqui a minha casa com esse vidro também Ele é quase uma bedrock E se eu colocar aqui no modo sobrevivência Eu não consigo quebrar esse vidro de jeito nenhum E pra complementar a nossa casa Vou colocar essa porta Que é super resistente Com um simples botãozinho pra abrir do lado de fora E do lado de dentro O teto a mesma coisa Vou aqui fazer com o vidro reforçado E aqui vai ser meio que uma varanda Onde eu vou poder ver tudo que tá acontecendo do lado de fora Já que vai vir um mega tornado aí Já tá começando Galera, olha só esse vento E essas nuvens Eu acho que daqui a pouco o tornado tá aí Então a gente precisa acelerar pra terminar a nossa casa Bom, eu tive uma ideia bem interessante também Vou colocar aqui alguns espinhos no telhado da minha casa Porque se esse tornado bater aqui em cima do espinho Eu acho que o espinho vai me ajudar, né? Pode ser que ele faça o tornado se separar um pouquinho, né? Sei lá se isso aqui faz sentido Mas eu vou colocar E pra completar um pouquinho mais a minha segurança Eu vou colocar mais árvores em volta da minha casa Bom, eu acho que as árvores vão ajudar a segurar um pouco o tornado Porque assim vai ter mais coisas pra segurar a minha casa E ajudar a espalhar o tornado também, né? Bom, então é isso Eu acho que agora a nossa casa tá super segura Eu só preciso entrar nela E esperar o tornado começar Ih, parece que já tá quase começando Não é que tá ventando Deixa eu entrar em casa logo Deixa eu aproveitar Até colocar algumas coisinhas aqui em casa pra mim também, né? Vou colocar mais as coisas do Minecraft mesmo E aqui a gente vai fazer uma escadinha de bedrock também Pra chegar até a nossa casa E aqui a gente repete o processo de colocar a porta reforçada Pronto Então aqui é a entrada e a saída da nossa casa Enquanto aqui no teto a gente também vai ter que fechar E aqui eu acho que eu posso deixar até aberto Ou então colocar uma portinha normal Porque tá tudo protegido Eu tenho certeza que eu vou resistir Se você acha que eu vou resistir a esse tornado Porque a minha casa tá muito protegida Deixa o like aí Se você não acha, comenta Você não vai resistir Bom, agora falta colocar a porta aqui, né? E vai ser uma portinha de madeira mesmo Show de bola E agora vamos começar a decorar um pouquinho, né? Porque a nossa casa também precisa ser bonita E pra ficar como se fosse uma casa super protegida Eu vou colocar algumas barricadas na janela Olha só, mano Isso parece meio apocalíptico Mas eu curti E agora pra dar uma enfeitada na nossa casa A gente vai fazer um vazio de planta Coloca aqui uma cerquinha E aqui como se fosse uma árvore É, a intenção não era essa cerquinha por causa desse jeito, né? Eu acho melhor colocar só a florzinha assim Ficou melhor E aqui fora a gente coloca um banquinho pra observar tudo Porque eu tenho certeza que vai resistir E agora a gente tá aqui de boa E pode começar Tornado, eu não tô nem aí pra você Inclusive parece que eu já tô no survival aqui, hein? Não consigo mudar mais pro criativo Ixi, parece que a gente já tá no survival Isso significa que o tornado vai chegar a qualquer momento Olha só como é que já tá o céu As nuvens já tão se formando Tá ficando perigoso esse lugar Ai, tomara que minha casinha resista Ih, foi só falar que o tornado chegou Ah, não, calma aí Eu abri a porta, já fui sugado O que que é isso? Quase que já deu ruim Olha só isso O tornado já tá levando as minhas árvores inteiras Bom, mas eu espero que o espinho no meu teto funcione Eu que não faço o menor sentido o espinho no teto Ah, não A minha casa já tá quebrando Tá quebrando tudo A minha casa não resistiu Não, não, não Segura, segura, segura Não Ai, eu não acredito Deu muito ruim Agora tá levando o chão da minha casa também Os plaquinhos estão voando junto comigo Ai, não, 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 não A minha casa não resistiu Eu não acredito nisso Galera, olha só Já tá chovendo Parece que o tornado vai chegar a qualquer momento E não é por nada não Mas já tem vaquinha voando no céu E olha quem chegou O tornado É, eu vou sentar aqui E como eu tô bem tranquilo E como eu tô bem tranquilo Eu sei que esse tornado só vai passar pela minha casa Porque a minha casa é de bedrock Não adianta, tornado Vai embora, vai E aqui dentro da minha casa Os móveis ainda estão todos aqui A minha plantinha super feia Que eu criei aqui E as barricadas também Minha TV e minha cama É, foi o que eu falei, galera Não adianta esse tornado feioso Tentar me derrotar Porque ele não vai conseguir Inclusive, ele até acabou Eu resisti Eu acho que o Caes não deve ter resistido É, galera A minha casinha não resistiu Mas agora eu tenho que encontrar a casa do Caes Pra ver se a casa dele resistiu, né O Caes, cadê você? Meu amigo O que que é aquilo ali? Eu acho que é a casa dele O Caes, isso aqui é a sua casa? Fala, Caes Você viu? Minha casa resistiu muito bem Pera Você fez uma casa de bedrock e vidro reforçado? Sim, ué Ninguém falou nada que não podia fazer? Ninguém acredita Isso aí você tem razão Eu ia falar que você roubou Mas ninguém botou regra nenhuma Então eu consegui 1x0 pra mim Acredito que sua casa não tenha resistido, né? Não Minha casa resistiu sim, cara Claro que resistiu Minha casa foi Foi eleita a mais segura do mundo Aham Tá bom Tô vendo Não resistiu nada Quebrou foi tudo Ó, já começou a chover A gente só tem pouco tempo Pra fazer a segunda casa, hein? Ixi Vambora Porque o próximo é pior Do que o tornado, moço Ah, esqueci de ativar o criativo Mas deixa Ah, calma aí Pera aí Cadê você? Olha só Nada de roubar Não pode usar mais bloco reforçado Nem bloco destrutivo Nem coisa do tipo Ah, tá bom Então partiu Galera, já tô aqui no bioma de neve Agora não vai ser mais tornado Agora vai ser um tsunami Então como eu tô aqui em cima da montanha E bem perto da outra casa, inclusive Eu acho que um tsunami não chega aqui nesse lugar, né? Então eu até vou fazer a minha casinha bem rápido com neve mesmo Na verdade eu vou fazer um iglu É aquelas casinhas da neve, sabe? E a gente fez aqui agora a estrutura do iglu É mais ou menos assim Tá meio feio o negócio aqui, mas eu acho que assim, vai ficar legal no final de tudo Vou pegar essas duas portinhas aqui de vidro mesmo Que parece ser de bambu, né? Desse jeito aqui ficou top E deixa eu tirar essas neves aqui dentro de casa Que garotinho, mas sem vergonha Ele construiu uma casa indestrutível Assim não tem como É, mas a gente também deu mole, né? Bom, mas eu já tive uma ideia Aqui na frente já tá o oceano, olha só E o próximo vai ser um tsunami E bom, o tsunami ele só pode atingir na superfície Ou seja, se eu construir uma casa embaixo da terra O tsunami não vai pegar a minha casa Bom, então é por isso que eu já fiz aqui um quadradão de pedra Embaixo da terra Bom, tecnicamente a minha casa já tá pronta Porque se vocês verem Ah, vou ficar aqui no espectador A gente tá bem abaixo da terra Ou seja, não tem como o tsunami chegar aqui na minha casa Bom, então vou usar aqui o wordedit E vou deixar esse aqui mais bonito, pelo menos, né? Vou fazer uma casinha toda de diamante Porque eu quero essa casa aqui seja bem rica E agora eu só vou decorar ela E agora a gente vai pesquisar aqui por fogueira E eu vou deixar uma fogueira aqui na minha casa Porque como é muito frio nesse lugar Eu preciso me aquecer E aqui eu vou pesquisar magma block E beleza, vou colocar aqui o magma block E como eu sou muito criativo Vou pegar um baú de água E vou fazer aqui uma banheirinha quente, sabe? A gente vai ver aqui, ó A gente tem agora uma banheirinha quente Nossa casa é chique, pessoal Tá pensando no quê? Agora a gente coloca uma TVzinha bem aqui Eu acho que vai ter que ser aqui, né? Uma TVzinha Aí, show de bola Já pega um sofazinho e coloca aqui Pronto, a gente tem uma casa Com uma piscina aquecida Com uma fogueira Inclusive eu preciso colocar uma saída nela aqui, né? Pronto, dessa forma Agora sim Mano, minha casinha tá muito bonita E acho que aqui onde a gente queria colocar a TV A gente pode colocar uns vidros Então pesquisa aqui o melhor vidro Acho que o vidro fosco ficaria legal E beleza Olha a nossa casa, mano Que chique Uma coisa legal é que eu tenho esse monitorzinho aqui Ou seja, eu posso colocar aqui E colocar essa câmera E aí tudo que aparecer nessa câmera Vai aparecer nesse monitorzinho Olha só A câmera tá bem ali E eu tô me vindo aqui Então eu vou pegar essa câmera E vou colocar lá fora Mais ou menos nessa altura aqui Vou colocar uma câmera virada pra cada lado E aí a gente consegue ver tudo que tá acontecendo lá fora Só que ao invés de usar esse monitorzinho aqui Vou usar esse monitor portátil E fica mais fácil Eu posso andar e ver a hora que eu quiser É só apertar aqui E belezinha Eu consigo ver tudo que vai tá acontecendo aqui fora Tanto na câmera 1 Quanto na câmera 2 Então agora vambora decorar essa casa E eu duvido que o tsunami destruiu minha casa dessa vez E pra complementar Um quadrinho aqui do lado Um quadrinho do panda E um tapetinho aqui na frente Coisa linda, mano É disso que eu tô falando Casinha pequena e aconchegante Agora eu vou sentar aqui E vou assistir uma TV Porque eu tenho certeza Que o tsunami nem vai chegar aqui Porque aqui tá muito, muito alto Mas tô pensando aqui Caso chegue, galera Eu vou deixar essa grade de ferro aqui Porque assim a água não tem risco de entrar, né? Então tá bom Agora é só esperar por esse tsunami É claro que a gente vai colocar aqui Uma cama bem realista O computador Vou fazer uma cozinha Fazer também uma sala de jantar E é claro, não poderia faltar também uma sala Com a televisão e um sofazinho Quanto basicamente essa daqui é a minha casa, galera Com uma casa bem bonita, bem chique E é claro, indestrutível Por que não tem como o tsunami vir aqui embaixo da terra? Bom, mas agora eu tenho que levar a ajuda de entrar nessa casa A entrada da minha casa vai ser justamente embaixo das câmeras Olha, a entrada vai ser desse jeito aqui É só a gente apertar esse botãozinho e pronto Entramos na minha casa Pra gente sair é só vir aqui por essa escada E belezinha, tá pronta aqui a nossa Base 100% segura contra um tsunami É só entrar aqui Beleza, tamo protegido Ah, e agora eu vou até essa terra aqui no meu sofazinho E ver uma televisão E esperar o tsunami começar Já fiquei aqui no Survive Deixa eu dar uma olhada aqui na minha câmera Pra ver se o tsunami já começou E começou, galera Olha só, o tsunami tá vindo Tá vindo Pode vir, tsunami Que eu tenho certeza que a minha base vai resistir Eita Olha a água subindo, galera Eu acho que eu deveria ter colocado essa câmera mais alta Que eu acho que vai quebrar minha câmera Deixa eu colocar aqui na câmera 2 A câmera 2 tá de boa ainda Ih, a minha casa ainda tá de boa também Olha só, nadinha Não aconteceu nada com a minha casa Vamos ver Ah não, a câmera resiste O tsunami também Essa câmera aqui é muito boa É, parece que dessa vez o Cass não vai me ganhar Porque a minha base tá intacta Deixa eu até subir aqui na minha escada Pra ver como é que tá a situação lá fora Porque aqui dentro, como vocês podem ver, tá perfeito Olha só isso Dá pra ver já o estrago que tá acontecendo Eu não vou abrir aqui essa porta Porque senão o tsunami vai entrar aqui na minha casa E vai acabar com tudo Isso aqui vai dar muito errado Então deixa eu descer aqui pra minha casinha E ficar de boa Porque ela resistiu ao tsunami Galera, eu tô aqui na minha piscina Aquecida E pelo visto O criativo já foi embora Mas como a gente tá bem altinho aqui nessa montanha A gente consegue resistir ao tsunami Deixa eu dar uma olhada aqui fora Mas pelo que eu tô vendo Não tem nenhum tsunami Ah, o que que é isso aqui? Galera, olha só Isso aqui é um tsunami Mas ele tá mais alto que a minha casa Eu acho que a minha casa não vai resistir Deixa eu entrar pra cá Ai, 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 ai Ele tá vindo Eu não acredito Eu deveria ter me preparado melhor Que a minha casa tá muito pequenininha Ela não vai resistir Por favor, resista a casinha Você tá bonitinha Eu gosto tanto de você O tsunami tá chegando, galera É hora da verdade Eu vou ficar bem aqui atrás Ele tá vindo E olha lá Ele encobriu toda a minha casa já E a minha porta quebrou A minha porta quebrou, gente A minha porta quebrou Os meus móveis Os meus tapetinhos Eu acho que a minha casa não vai resistir Ah, não Meu teto já era Pera Eu preciso nadar Senão eu vou ficar sem respiração Ah, mas que coisa A minha casa já era, galera Ai, eu sabia que eu deveria ter feito uma casa mais resistente Eu pensei que o tsunami ia só lá embaixo E não em cima de uma montanha Me fala nisso Cadê o KR? Será que a casa dele resistiu? Me parece que essa aqui, galera É a casa do KR É só uma torrezinha Parece que o KR também não resistiu, né? Pera, tem câmeras na casa dele? Isso aqui? Ele fez uma casa subterrânea KR, sai daí agora Eu não tô acreditando que você roubou Opa, parece que eu tenho visita Vem cá, meu amigo Desce aí, rapaz Tá perigoso em cima Como é que eu vou descer se sua porta tá trancada? Ah, é verdade O botão foi destruído Deixa eu abrir o botãozinho aqui Calma aí Vou apertar aqui e você entra Vai, vai Entra logo, entra logo Ufa, até que enfim Mas eu não quero entrar não, Kair Eu só quero saber de uma coisa Você roubou Não era pra fazer a casa aqui embaixo Eu não roubei nada Ninguém falou que não podia fazer a casa embaixo da terra Ai, você tem razão Mas agora não vale mais fazer a casa embaixo da terra, hein? Tá bom Sem casa embaixo da terra Sem casa indestrutível Isso aí Porque agora vai vir uma chuva de meteoro Beleza Então, moço Vambora se proteger Antes que esse negócio comece Bom, parece que a casa do Kairz não resistiu Isso significa que tá um a um Mas agora tem que criar uma casa muito segura Porque agora é um meteoro Bom, a gente teve a ideia perfeita Pra gente fazer uma casa resistente a meteoros Todo mundo sabe que Quando você coloca areia das almas e água Você é jogado pra cima Desse jeito aqui, ó Fica igual que fosse um tapete em cima da água Então vai ser exatamente assim Que eu vou criar a minha casa Fazer uma casa todinha de areia das almas E vou colocar água em cima Porque dessa forma Assim que o meteoro encostar na minha casa Ele vai subir de novo E vai cair em outro lugar Bom, assim eu espero Se não funcionar Vai ser a casa mais feia que a gente já fez na vida Pronto, desse jeito aqui Uma casa bem feia Mas eu acho que vai resistir Galera, é o seguinte Não podemos mais fazer nada Não podemos construir casas com bedrock Nem com blocos resistentes Não podemos colocar nossa casa lá no fundo da terra Porque é muito protegido Mas ninguém disse nada em fazer a nossa casa Mais alto do que as nuvens Então eu vou digitar esse comando E pronto A gente tá mais alto do que as nuvens Eu não consigo ver nada lá embaixo Vamos ver se eu consigo subir mais um pouquinho Ah, esse aqui é o máximo Então a nossa casa agora vai ser pra baixo E galera, olha só Eu já fiz um quadradão aqui E essa aqui vai ser a nossa casa Vai ser uma casinha bem simples do Minecraft E ela tem que resistir A chuva de meteoros Só que só tem um problema Eu acho que a chuva de meteoros deve ficar embaixo dela Se bem que o meteoro vem de cima do universo, né? Mas eu espero que no Minecraft não venha não Mas se vier também não tem problema Porque eu vou fazer aqui agora um avião pra mim Que assim eu consigo fugir Então deixa o meu aviãozinho aqui E vamos colocar aqui alguns concretos brancos Pra saber que isso aqui é uma pista Olha, mais uma vez eu vou colocar a portinha de ferro E pra fazer a janela Dessa vez eu vou usar essa grade aqui reforçada Ela é parecida com a grade de ferro Só que essa aqui é um pouco mais fechada E provavelmente ela é mais forte Belezinha, minha casa tá feita Agora é só preencher isso tudo aqui com água Só colocar um comando e prontinho Nossa, a casa tá feita Bom, já começou o funcionário aqui, ó Se a gente sobe aqui no teto da minha casa A gente é jogado pra cima E é exatamente essa estratégia que eu vou usar Pra proteger minha casa Olha só, eu tô pulando muito alto Assim que o meteoro bater aqui no teto da minha casa Ele vai sair voando de volta pro céu Só que tem um problema Pra gente entrar em casa é horrível Então como a gente entrar em casa direito? Ó, mas não tem problema Entrar em casa é o de menos É só ficar aqui dentro e esperar o meteoro cair Vou aproveitar e colocar até algumas coisas mais reforçadas aqui nesse chão também Com o meu machado mágico eu vou trocar todas essas cobblestones por quartzo E prontinho Agora sim a minha casa tá mais bonitinha Aqui em cima vai ser o lugar onde vai ficar o meu quarto Então pra isso eu vou fazer algumas escadas pra subir Então vamos lá Aqui eu coloco nossas caminhas Pra enfeitar um quadro Credo, que quadro feio Vou colocar aqui Esse aqui combinou melhor Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve aí, viu? Não esquece não Porque assim você não perde nenhum vídeo E agora que você já tá inscrito Vamos colocar um tapetinho aqui pra enfeitar E o nosso quarto tá ficando legal Uma coisa que eu gostei muito Foi colocar as câmeras de segurança E eu vou repetir esse processo Vou colocar algumas câmeras aqui perto Pra gente ver tudo que vai tá acontecendo aqui fora Ó, e dessa forma a gente consegue observar direitinho o que tá acontecendo Então agora a gente tem que decorar essa casa aqui E beleza, eu acho que isso aqui é tudo que eu preciso na minha casa Pra gente conseguir resistir a uma chuva de meteoros Ó, então agora é só ficar de boa aqui esperando Eu espero que resista Vou colocar aqui galera Uma geladeira, um fogão Uma piazinha bonitinha Aqui basicamente é a nossa cozinha Aqui a gente vai colocar as mesas e as cadeiras É que aqui não ficou tão bom assim É melhor fazer só duas Ou melhor, só quatro cadeiras E aqui embaixo pode ser a sala A sala vai ser um pouquinho pequenininha Mas eu acho que vai ser da hora Já coloca a nossa TVzinha É... TV, você vai ter que ficar no chão colega Ou é melhor a gente pegar essa TV de novo né Que essa aqui é a TV que mais combina com a gente Agora é só enfeitar aqui os nossos vasinhos com as flores E eu acho que a nossa casa já tá aconchegante E como vocês sabem estou acima das nuvens Acho que tô bem protegido E qualquer coisa ainda tem o meu aviãozinho Vou mostrar pra vocês que ele funciona muito bem Olha só, a gente sai voando e vambora hein Só que calma aí aviãozinho Que a gente precisa voltar pra nossa casa Porque ainda não começou nada não hein E como eu sou um bom piloto Vou estacionar o meu aviãozinho bem aqui Calma aí avião, volta pra onde você tá Ai meu Deus do céu Que complicação galera Acho melhor não tirar esse avião daqui de novo não hein Mas agora é só a gente pousar aqui E tá tudo certo Calma aí avião Meu Deus do céu Isso aqui é muito difícil gente Ah tá Agora eu sei Agora eu sei Tem como colocar a força do motor do avião Tá ali ó 70% E aí eu consigo diminuir Agora eu tô me tornando um piloto de verdade Eu vou deixar o meu aviãozinho estacionado bem aqui E vou entrar pra minha casa E ficar bem na minha cama Pera Eu já fiquei no sobrevivência Isso quer dizer que o meteoro já tá chegando Já fiquei aqui no survival E parece que a chuva de meteoro vai começar Deixa eu olhar aqui na minha câmera Pra ver se tá tudo bem Bom por enquanto não tá acontecendo nada Minha casa tá de boa Tá tudo intacto Calma aí que o meu minecraft travou O que que tá acontecendo? Ah não Já começou a chuva Ah Ah É Eu acho que não deu nada certo Nossa Travou o bebê do creme de todo E o que que aconteceu? Olha só isso galera E eu achando que aquela casinha resistia a chuvas de meteoros Um meteoro caiu e quebrou tudo Meu amigo Os meteoros aqui são muito poderosos Se eu soubesse que esse meteoro era tão poderoso desse jeito Eu tinha feito uma casa muito mais resistente Olha só isso Não sobrou nada da minha casa Ih O show ali embaixo ainda tá quebrando Eu vou dar no pé daqui Porque a única coisa que sobrou Foi só as graças da minha casa E olhe lá E eu né Quer dizer mais ou menos Porque eu já tinha caído lá embaixo Galera eu tô escutando alguns barulhos esquisitos Mas nada acontecendo aqui na minha casa ainda Deixa eu dar uma olhada Meu Deus Olha só galera Eu falei Os meteoros não estão caindo aqui Eles não conseguem acertar a minha casa Porque eles spawnam embaixo dela Isso é muito bom Quer dizer que a minha casa está totalmente intacta E eu consegui vencer o desafio E eu acredito que o KR perdeu Então tá 2x1 pra mim Caiam meteorinhos Caiam Vocês não podem atingir a minha casa Meu Deus É muito meteoro E agora galera Eu acho que eu vou lá visitar o KR Pra ver como é que ele tá Hoje nós vamos fazer uma batalha de esconde-esconde Aqui no Minecraft Valendo 1 milhão de reais É muito dinheiro E quem ganhar Vai receber esse baú aqui de prêmio Cheio de notinhas de dinheiro E é óbvio que eu vou ganhar Ah mas não vai ganhar mesmo Então vamos para a primeira rodada Porque vão ser 6 rodadas KR Perfeito meu amigo Vamos lá então E o primeiro cenário para o nosso esconde-esconde Seria essa mansão Então dentro dessa mansão Eu tenho que fazer um esconderijo Já que eu tenho aqui uma picareta E alguns blocos fantasma Deixa eu ver o que eu posso fazer Pra me esconder nessa mansão enorme E pra eu cair nessa mansão galera Eu tenho um truque Porque eu ganhei um lápis mágico E tudo que eu desenhar com ele acontece É esse lápis mágico aqui Então eu posso desenhar qualquer coisa Inclusive galera Eu posso desenhar aqui ó Bem nesse matinho Tá cor vermelha Estilo do YouTube Um like É... Ficou bom? Não, não ficou bom Mas esse aqui é o like Pra você deixar o like no vídeo Não custa nada mesmo né Deixa o like aí Mas agora Pra eu ganhar o KR nesse desafio Ficar com esses 1 milhão de reais Eu vou desenhar uma coisa muito engraçada Primeiro eu preciso pintar de branco E agora eu começo a fazer aqui uma armadura E essa armadura vai ser da cor preta Porque ela vai ser de obsidiana E eu vou precisar muito dessa armadura E vocês vão entender o porquê Aqui são as pernas E aqui a bota Não é por nada não Mas essa mansão aqui é realmente enorme Ela tem entrada Saída pra tudo quanto é canto Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Vou criar um esconderijo de dentro da piscina Olha só Só quebrar aqui Bem nesse cantinho Desse jeito E ficar aqui ó Aí agora se a gente tapar Justamente essa entrada E pronto Agora eu tô literalmente embaixo da piscina E a única saída que tem É bem aqui Onde eu coloquei o bloco fantasma Então eu vou até ficar nesse cantinho aqui E eu posso criar até mais uma ilusão aqui Olha só Tô super escondido aqui atrás Deixa eu voltar pra cá Porque agora o caso não vai me encontrar nunca Olha só A armadura ficou bonitinha E agora a gente vai desenhar uma picaretinha Só que essa picareta não vai ser qualquer picareta Vai ser uma picareta especial Ela já fica assim ó Vermelha E aqui no meio dela Vai ter um desenho Bem assim Porque ela vai ser uma picareta de TNT E concluído E depois que eu concluo o desenho Olha só Vê se não tá parecidinha a picareta E também A minha armadura E o mais legal dessa picareta galera É que eu posso usar ela E olha só Ela sai explodindo as coisas E aí se você me perguntar Como é que você vai usar isso Pra achar o KR Eu simplesmente vou destruir a mansão E aí eu vou achar ele muito rápido Então se prepara KR Você vai ver só Eu já tô pronto meu amigo Pode me procurar Ah é? Você vai se arrepender KR Então lá vou eu Vou começar a procurar o KR aqui Como quem não quer nada né Só que eu tenho alguns itens especiais aqui Que eu acabei de ganhar Tá KR Tá bom então Mas você pode usar o que você quiser Porque você nunca vai me encontrar Ah então vamos começar a usar aqui É... Não era bem pra fazer isso Mas como já fez Tá bom Eu vou começar a quebrar tudo aqui Pera aí Como é que você tá explodindo a casa? Não eu jamais KR É a casa que tá se explodindo aqui Ah então tá bom Pera mas se a casa tá se explodindo Ah você não vai me achar mesmo? Ou será que vou? Bom eu vou vir aqui pro teto Pra eu ter mais chances de achar o KR Então vamos lá Aí a gente começa a explodir um pouquinho aqui Um pouquinho ali Bom já tô explodindo isso tudo aqui Agora só falta explodir a área da piscina Eu vou explodir tudo Kai Até você aparecer Achei Oi Kai Que armadura bonita Tu gostou? Te achei né Kai Te achei Toma essa Ai calma aí É você me achou Essa você ganhou 1 a 0 pro Kai Só que agora Kai Eu não vou me esconder do Minecraft Eu vou me esconder no Roblox Então até lá Fui e eu já cheguei aqui Aonde eu vou me esconder E eu também vou usar uma mansão pra me esconder Só que diferente da mansão do KR Ela vai ser aqui no Roblox E aí você deve tá me perguntando Mas aí você não vai conseguir desenhar E eu digo que você está errado Porque aqui eu tenho um sistema de desenho também Olha só Eu posso escolher as cores aqui do lado E eu posso desenhar no que eu quiser Por exemplo Aqui tem um caminhão E olha só Do lado desse caminhão Já tem um baú muito legal E tudo que eu desenhar aqui Eu posso me transformar Então eu vou desenhar esse baú Eu tava procurando aqui Mas eu não tenho a cor marrom Mas eu posso desenhar assim E como eu já comecei o desenho Esse aqui vai ser o meu baú Vamos lá que eu tenho que pintar Todo esse meu baú aqui E agora eu escolho uma cor branca Ou cinza mais ou menos Para ser a partezinha do baú Meu Deus do céu Esse negócio aqui tá ficando meio esquisito Não era pra pintar tudo E agora aqui em cima Pode ser a tampa do baú Esse desenho tá horrível Tá Mas o importante é que o Roblox Entenda que eu tô pintando aqui Um baú E aí eu vou me transformar em um baú Galera já tô acabando o meu desenho E olha só Esse aqui é o meu baú Não ficou bom Mas vamos ver se eu consigo Me transformar agora em um baú E eu consegui Olha só Me transformei em um baú Isso quer dizer que o Kairo Não vai conseguir me achar De jeito nenhum Porque eu sou um baú E se eu quiser destransformar Eu consigo virar o Kairo de novo Agora vamos fazer o seguinte Vamos achar um lugar aqui na casa Pra gente ficar e se esconder do Kairo Na verdade Eu vou ficar lá do lado de fora E aí quando ele entrar Ele vai demorar muito pra me achar Eu vou ficar logo aqui do lado Deixa eu me transformar em um baú Beleza Eu só tenho que me posicionar E pronto Eu sou esse baú aqui Pode vir me procurar Kairo Você nunca vai me achar Eu entendo mesmo meu amigo Eu vou te encontrar Se prepara E aqui de começo já tem até uma espada Eu vou catar essa espada aqui E quando eu encontrar o Kairo Eu vou botar uma espadada nele Nesse jeito assim ó E ele vai bater a espada nele E vai achar ele E ele vai ver só Eu acho que tu nunca vai me achar Ah você tá achando errado Porque eu vou te encontrar sim Deixa eu ver onde é que você pode se esconder Eu vou olhar aqui por fora primeiro É se bem que o Kairo Não tem muito lugar pra ele se esconder não É tudo meio aberto Mas que ele pode se esconder Aqui atrás dessa caixa Ou aqui atrás desse baú Mas também nem dá Ô Kairo volta Você tinha me encontrado Por onde garoto? Onde é que eu te achei? Deixa eu ver Pera Ah te achei Você tá aí É isso aí Kairo Você me achou Agora pera aí Vai vai Corre rápido Beleza A gente tá escondido de novo Volta aqui Kairo Volta aqui Onde é que você tá? Eu me escondi de novo K.R. Você se escondeu de novo? Onde é que você tá? Será que você tá aqui dentro desse caminhão? Ah provavelmente não K.R. Agora vamos lá Eu vou pra dentro da casa Kairo Olha eu aqui ó Pera aí Como assim? Volta aqui Eu vou te pegar Não Você não vai conseguir me pegar nunca Agora vira o baú galera E vamos ficar aqui Eu vou te pegar sim Você não perde por esperar Kairo Cadê você? Você nunca vai me achar Kairo Ah é? Você que pensa meu amigo Você que pensa Eu vou te achar sim Ai ai Que sono Eu vou dormir um pouco Não Preciso dormir não Porque eu vou te achar bem agora Quer ver se tá aqui Na verdade Isso aqui é só uma caixinha de som Oxe Não tô entendendo Tá doido? Tá batendo nas coisas agora Kairo? Ah fica quieto Porque eu vou te achar Meu Deus do céu Mas quanto baú que tem nessa casa Gente ó Tem outro baú ali Tem outro baú ali E tem um cais ali Te achei Kairo Vem cá Quero ver me pegar Kairo Ah eu vou te pegar Volta aqui Cadê você? Cadê você? Você passou de mim Eu tô aqui atrás O que? Como assim? Pera Mas eu acabei de passar aí Não tinha lugar pra você se esconder Pois é Kairo Mas agora tem lugar pra eu me esconder Ah você voltou pra dentro de casa Volta aqui Três dias depois Ah Kairo Eu desisto Eu já procurei essa casa inteira Eu não te achei Tu tem certeza que você procurou a casa inteira Kairo? Eu odeio tudo Eu fui até no teto Eu não sei nem como que eu subi lá Mas eu consegui subir Ah então deixa eu ver onde eu tava escondido Ah sim Eu tava escondido aqui no banheiro Kairo Volta aqui pras escadas Ah aqui no banheiro Calma aí que eu tô aqui no quarto Ah eu tô aqui na escada Aqui ó atrás Aonde você tava escondido? Eu tava escondido aqui ó Bem nessa banheira Oxe como que você tava aí que eu não te vi? Ah eu sou muito bom no esconde-esconde Dois a zero pra mim K.R Ah eu não acredito nisso Mas a próxima eu ganho Agora é só a vez de se esconder E meu próximo lugar de se esconder Era bem nessa vila de terra E aqui eu teria bastante lugar Pra fazer um esconderijo E pra me ajudar a me esconder Eu ganhei aqui esse gancho Que bem Esse gancho aqui vai me ajudar A conseguir escalar algumas partes Olha só Por exemplo Se eu quiser subir aqui nessa casa Ah meu Deus Mas essa aqui é difícil Eu só preciso balançar um pouquinho E na verdade deixa pra lá Que essa aqui não dá não Eu acho que subir na casa não vai dar Porque ela tem essa parte de madeira E isso aqui vai me atrapalhar Então deixa eu ver Antes que eu posso escalar Ou criar o meu esconderijo Eu acho que naquela árvore alta lá tá legal É isso galera Vai ser ele mesmo Vamos jogar o nosso gancho ali E subindo Olha só aqui Eu subi até mais fácil Agora é hora de desenhar Pra procurar o K.R A única coisa que eu preciso fazer É começar a pintar o meu desenho E eu já tive uma ideia muito boa Dessa vez eu vou virar um robô Um robô com super poderes Então eu vou desenhar aqui É a cabeça do robô Aqui vai ser o corpinho E aí o robô tem meio que uma mãozinha assim Essa aqui é a carinha do robô Como se fosse uma tela, sabe? Eu acho que ficou legal E acho que na mão dele Eu vou desenhar uma super picareta Eu só preciso mudar um pouquinho a cor aqui E agora vamos desenhar uma super picareta Aqui na mão dele Que aí a gente ganha uma super picareta E destrói toda a vila Bem que essa vila é de terra, né? Mas não tem problema Então vamos desenhar uma pá, né? E deixa eu ver Eu acho que eu consigo abaixar aqui, ó E fazer até um esconderijo melhor aqui dentro Olha só isso Eu tô bem escondido aqui Eu só espero que o caso não me ache, né? Já que a minha roupinha é vermelha Ele pode ver pelas folhas Mas eu espero que não Agora a gente tem uma super pá e concluído E olha só Eu me tornei um robô E eu tenho aqui essa super ferramenta Vamos ver se ele é forte pra quebrar as coisas Olha só Isso aqui é uma pá E também uma picareta Na verdade isso aqui é tudo que eu quiser Eu consigo quebrar muito fácil as coisas E não sei se vocês repararam Olha só Eu virei um robô Igual o meu desenho que tá ali E agora é hora de procurar o KR Mas se você assistiu o vídeo até aqui Comenta esconde-esconde E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário Mas só se você já deixou o like aí Já se inscreveu no canal Senão nada de coraçãozinho Agora o robô cai e vai procurar o KR Pronto ou não? Lá vou eu, KR Pode vir, moça Eu tô preparadíssimo dessa vez Então com a minha visão de robô Eu vou dar um zoom aqui Vou olhar o mapa pra ver se eu não acho o KR por aqui Bom, é... Até agora eu não achei ele não Mas eu vou começar destruindo as casas E se você estiver dentro de qualquer casa, KR? Pode esquecer Porque eu vou achar Pode destruir as casas, moça Não ligo não Fica tranquilo Hum, tu vai ver só KR Eu tenho poderes especiais, tá? Eu vou te achar rapidinho Bom, aqui ele não tá Ali também não E eu vou destruir de casa em casa E eu tenho certeza que você tem que estar em uma dessas casas Bom, acho que já destruí todas as casas desse lugar Ah, agora o que tem aqui? Ah, tem árvores E tem um passarinho em cima da árvore Isso quer dizer que você pode estar em cima da árvore, KR É, eu posso estar em cima da árvore Ou também embaixo da terra Ou sei lá Inclusive, como eu sou um robô, galera Olha só isso Eu não percebi Mas eu consigo ver o nome do KR Então eu já achei ele Ele tá logo ali na frente Será que ele não percebeu ainda que eu achei ele? Ele tá escondido numa árvore gigante Ah, agora sim Eu vou dar um susto nele, quer ver só? Vou subir aqui na árvore Como ele não sabe que eu tô aqui Ele não vai me ver E aí eu chego aqui por cima E vou derrubar ele lá embaixo Hi, hi, hi E aí, KR? O que é isso? O que é que é isso? Pera aí Meu Deus do céu Um robô? Sim, eu sou o Kajobor E eu acabei de te achar Toma essa Credo, que robô forte E 3x0 pra mim, KR Será que você vai perder as 6 rodadas? Você não vai ganhar nenhuma Eu vou ganhar sim Mas agora é só ver de se esconder Vai lá que agora eu vou te encontrar Quero só ver E eu acabei de chegar nessa ilha Aqui do Roblox E é claro que também tem outra parte de lá Esse vai ser o meu desafio Me esconder aqui Pelo que eu tô vendo Já tem uns peixes aqui nessa ilha E vocês já sabem Eu posso desenhar Pra me transformar em qualquer coisa E eu curti esse peixinho aqui, galera Olha a carinha dele Ele é bem fofinho Então eu já sei Eu vou desenhar esse peixinho Vou ficar aqui do lado dele E vamos lá começar a desenhar Ele é meio que laranja E vermelho Então eu vou desenhar aqui o rabinho do peixe E depois o corpinho dele Que ele é uma bolotinha assim, né Agora o olhinho É, tá ficando bom o meu desenho, hein E ele tem uma listra branca Bem aqui no meio E ela também é preta Então essa aqui é a listrinha preta Que tá perto do olho É, não ficou muito bom Não ficou muito bom Mas é isso que vai ter E bom, como ele é vermelho Eu vou pintar o rabinho dele aqui dentro de vermelho E aqui do lado de fora a mesma coisa E o resto do corpinho do peixe A gente pinta meio que esse amarelo aqui E ele tem uma boquinha ali Acabei de ver isso, galera Então vamos pegar aqui o preto E desenhar uma boquinha pra ele Pronto, desenhei o peixe Agora vamos ver se eu consigo me transformar nesse peixe E olha só Eu me transformei no peixe Isso é maravilhoso O K.R. nunca vai desconfiar Que um peixinho sou eu Então pode vir, K.R. Vem me procurar Já cheguei aqui no Roblox E agora vamos procurar o K.R. Vamos pegar nossa espadazinha aqui Ô, K.R., cadê você, meu amigo? Eu tô aqui, K.R. E eu não tô fazendo nada Nada, entendeu, galera? Nada Ah, não tá fazendo nada É claro, você tá escondido, né? Você não pode tá fazendo nada mesmo Exatamente, K.R. E eu tenho que tomar muito cuidado Pra você não me encontrar, né? É, eu tenho que tomar cuidado Pra eu não te encontrar Peraí, eu te encontrei Volta aqui! Será que você me encontrou mesmo? Ai, mas eu não consigo passar Essas pedras ficam me travando Cadê você? Vem cá! Ué, gente, onde é que o K.R. foi? Ele tava bem aqui Não tinha pra onde ele ir Será que ele entrou nessas casinhas? Devo ter entrado, cara Toma cuidado aí, hein? Tomar cuidado com o quê, do? Só tem uma casinha aqui Não tem nada pra tomar cuidado, não É, você tem razão Acho melhor atravessar essa ponte aqui Falou, K.R. Falou, K.R. Coisa doiva Vem cá, eu vou te pegar Quero ver tu me pegar Eu acho que você nunca vai me pegar Ah, eu vou te pegar agora Só preciso passar aqui dessa ponte E chegar até você Hehehe Duvido, K.R. Ah, vai ficar duvidando de mim, é? Eu vou pegar a minha espada Vou fazer assim, aí, assim, aí Mas assim também, e você vai ver O K.R. é muito noob, gente Ele não me viu aqui Não é possível, tá? Então deixa eu voltar aqui A ser o K.R. K.R. O que foi, K.R.? Eu tô aqui na outra ilha Você passou Aqui onde? Aqui, olha pra cá Aonde? Eu tô olhando Pra trás de você Pra trás? Assim? É, agora um pouquinho pra direita, K.R. Um pouquinho pra direita Te achei, te achei Meu Deus do céu Mas você tá lá do outro lado Pois é, K.R. Tô lá do outro lado Eu vou chegar perto de você pra te ajudar Ou mais ou menos perto, né? Quer dizer Tá bom, tá bom Você chegou perto Então você tá bem aqui Vai, gente Cadê ele? Pois é, K.R. Chegou perto, hein? Agora eu fui pra outra ilha Pra outra ilha? Ai, meu Deus do céu Você tá correndo muito rápido Onde que você tá? É, tem que tomar cuidado, K.R. Que eu corro muito, hein? Tô correndo pra outra ilha Já falei Mas pera aí Qual ilha? Meu Deus do céu Tem aquela ilha lá? Tem essa aqui? Tem aquela outra lá? Ah, te achei Volta aqui que agora eu te pego Eu quero ver tu me pegar, mano Ai, eu vou te pegar Nem que seja a última coisa Que eu faço desse negócio aqui Ô, K.R. Tchau, K.R. Cadê você, meu amigo? Eu vou te pegar Pula aqui Sobe aqui na casa Olha Aqui tem um bom esconderijo, hein? É verdade, K.R. Esse esconderijo aí é bom, hein? Olha só Dá até pra entrar aqui na chaminé Será que eu consigo entrar aqui? Que maneiro É, deve dar pra entrar na chaminé Oi, K.R. Tudo bom? Oi, oi Por quê? Onde é que você tá? Ai, meu Deus Quase que ele me achou agora, hein? Se você falou Oi, K.R. Você deve estar aqui na chaminé Eu vou descer aqui de novo Eu vou descer aqui Pera aí Ah, não Vai ter que subir de novo, hein? Ah, eu subo de novo Se bem aqui é facinho, ó Calma aí que eu tô indo aí Cadê você? Eu tô por aí, K.R. Sei não Mas você tava aqui Ah, você desceu na chaminé Certeza que você desceu aqui Lá vai eu descer na chaminé Pela terceira vez Bom, e agora eu vou ficar escondido aqui, galera Acho que eu vou lá comer um chocolate Já volto Vai comer chocolate não, garoto Fica quieto aqui Porque eu vou te achar agora Três dias depois Eu desisto! Eu já procurei nessas ilhas todas E não sei onde é que você tá Até que enfim O chocolate que eu comi tava muito bom É, eu tô aqui, Kair Na chaminé Ah, eu tô te vendo Mas eu procurei trinta vezes Não sei onde é que você tava Eu não vou ir, não Se você quiser, você que mente Não, agora é sua vez É, e eu já tô quantos a zero mesmo? Acho que eu já perdi a conta É, fica zoando Fica zoando Você vai ver só Eu te ganho É, daqui a dez anos, quem sabe Eu acho que eu tô quatro a zero, Kair Não tá nada Você tá É, deixa pra lá E agora, galera O Kair vai se esconder Dentro dessa bola gigante aí do Nether E aqui seria minha próxima área de se esconder Um lugar que parecia ser o Nether Bom, e aqui estamos nós Parece que dessa vez a única coisa que eu ganhei foi uma armadura de magma Será que ela faz, hein? Eu acho que ela deve me dar resistência ao fogo Olha só Ah, eu tô mudando, mas não tomo Ah, isso não tem problema Como eu tô num lugar que parece o Nether Uma armadura com resistência ao fogo é perfeito Então deixa eu ver Deixa eu encontrar um lugar muito bom pra gente se esconder E eu já tive uma outra ideia Dessa vez eu vou desenhar outro tipo de armadura E vai ser muito fácil também Mas vai ser uma armadura muito diferente Vai ser uma armadura vermelha Vou até pintar aqui o fundo de cinza Que eu acho que vai ficar melhor E a última coisa que a gente precisa fazer aqui É a botinha Armadura vermelha feita E olha só, galera Eu vou desenhar aqui Como se fosse uma TNT Porque é exatamente isso que vai acontecer Eu quero uma armadura de TNT E eu vou começar a explodir tudo pra achar o CAER Bom, com uma armadura dessa Eu acho que se esconder dentro da lava Seria um esconderijo perfeito Será que eu consigo ficar quietinho aqui? Sem mostrar onde é que eu tô? Então deixa eu descer mais um pouquinho aqui Porque senão fica mostrando ali a partícula de fogo E olha só Vê se não ficou bem parecido com a armadura de TNT Agora é só a gente dar concluído Olha só Agora é só descer aqui E prontinho Eu tô escondido debaixo da lava Agora eu duvido que a gente me encontrar Isso aqui é literalmente impossível Não tem como E olha só Consegui uma armadura de TNT E o mais legal é que quando a gente quer A gente consegue explodir É só eu fazer isso Ops, acabei caindo aqui embaixo Mas é isso, galera Eu consigo quebrar tudo Até as pedras mais duras do Nether Olha só Isso quer dizer que eu vou achar o CAER muito fácil Vai ser 5x0 pra mim Ele não vai ganhar nenhuma partida E no final eu vou revelar Que eu tô com esse pincel mágico E vou dividir a fortuna com ele Mas por enquanto Deixa eu trollar ele um pouquinho E agora é hora, galera Eu não vou nem pedir pro CAER me levar lá pra dentro Porque eu posso quebrar esses vidros aqui Que são muito frágeis Então eu vou sair quebrando tudo Só que quem quer saber Eu acho que eu não vou ficar usando essa armadura aqui não Eu vou fazer uma coisa melhor Cheguei aqui no topo E agora eu vou fazer o seguinte Já que eu posso desenhar Eu vou desenhar uma TNT de meteoro Que assim começa a chover meteoro aqui Eu encontro o CAER mais rápido Então vamos desenhar aqui uma TNTzinha já Bem azul desse jeito E agora a gente desenha os meteoros dela E pra isso a gente usa uns mistos de cores aqui E agora coloca aqui um foguinho no meteoro Pra ele cair E aqui o pavio da TNT E ele aceso Dessa forma E conclui E olha só o que que apareceu aqui Uma TNTz E eu acho que isso vai começar a explodir Todo o cenário Olha só isso Meu Deus CAERI Seja onde quer que você esteja Eu acho que você Vai ser encontrado rapidinho, hein Ai, eu duvido, meu amigo Eu duvido Dessa vez não Ou será que sim, CAERI Eu acho que tá tudo destruído Onde é que será que o CAERI tá? Peraí, como assim? O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu Eu tenho um buraco enorme aqui do meu lado Bom, eu acho que essa é a única casa que sobrou Calma aí Eu tô vendo alguma coisa ali na lava E eu acho que eu te achei, CAERI Não achou coisa nenhuma não Vai embora, me deixa em paz Não, eu te achei Você tá aí dentro da lava Não, não tô não Me deixa quieto Vai procurar outro canto Eu já te achei Pode sair de dentro da lava Eu não consigo entrar aí, CAERI Se você não consegue entrar aqui Então você não me achou Ah, então tá bom Você vai ver só Bom, então vamos lá Já que eu não posso entrar na lava Eu vou fazer o seguinte aqui Vou desenhar umas lavas Olha só A lava do Minecraft é mais ou menos isso aqui Vamos colocar aqui vários bloquinhos de várias cores Essa aqui é a lava do Minecraft E tudo que eu preciso fazer agora É concluir ela Tá cheio de lava E agora eu simplesmente Uso a borracha e apago E tô concluído Não adianta fazer nada, CAERI Dentro da lava você não vai me achar Peraí Onde é que a lava foi? E olha quem tá ali Oi, CAERI, tudo bom? Ah, como que você fez isso? Ah, e aí eu tenho minhas técnicas Agora é a última partida de todas Será que você não vai ganhar nenhum, CAERI? Eu tô 5 a 0 Dessa vez eu vou ganhar Oh, meu nome não é CAERI Oh, meu nome vai virar Augusto, Antônio, João, Pedro Augusto, João... Como é que é? Augusto, João e Pedro Seu nome vai ser Augusto, João e Pedro então Porque você não vai ganhar Não, eu vou ganhar sim E já cheguei aqui no Oblox E dessa vez eu tô nessa cidade enorme Isso só quer dizer uma coisa O CAERI nunca vai me encontrar Eu até deixei aqui pra ele Uma mochila jato Que assim ele pode me encontrar com mais facilidade Só que vocês já sabem o que acontece por aqui E olha só Eu encontrei um saco de lixo aqui E é nisso que eu vou me transformar agora Então eu só preciso pintar aqui E desenhar o saco de lixo é bem fácil Eu só preciso fazer algo redondinho assim E a boquinha do saco de lixo E pronto Agora é só a gente meio que pintar aqui o saco de lixo Vamos pintar isso tudo E um pouquinho de pintura aqui também E ótimo Um saquinho de lixo Agora vamos ver se eu consigo me transformar E olha só Eu fiquei muito parecido com esse saco de lixo Agora é só esperar o CAERI vir E já era Só que eu vou me esconder pra lá, né? Não vou me esconder tão perto dessa vez Chegando, Roblox Agora vou te procurar E a gente tá vendo que tem dois itens dessa vez Uma espada e uma mochila jato? Isso, CAERI Agora eu fiz a gentileza pra você E deixei a mochila jato pra você usar Olha, interessante E ainda é vermelho Muito bonita Mas peraí Essa cidade aqui é muito grande Você pode estar em qualquer lugar Exatamente, CAERI E aonde você tá, hein? É, eu tô voando aqui do lado de uma roda gigante Opa, peraí que eu te achei Você tá no meio da cidade? Ih, vem me procurar, CAERI Ah, eu vou descer Vou te encontrar, moço Essa vai ser muito fácil Ué, você não ia me encontrar? Eu vou te encontrar Aqui não preciso nem de mochila jato Eu vou te encontrar Ah, você tá aí Opa, vou te pegar Pega aí, CAERI Quero ver só Ah, você vai ver, meu amigo Vem cá, que eu vou te pegar Você entrou aqui no beco Não tem beco aqui? Ah, isso é muito engraçado Tá, mas você vai ver Vou colocar a mochila jato aqui de novo E vou voar E vou te achar Ah, eu te achei Agora eu te pego Ai, meu Deus Isso aqui é difícil de controlar CAERI O que aconteceu com a mochila jato? Eu lá vou saber, CAERI Você precisa me encontrar E não ficar brincando com a mochila jato Mas ela tá subindo sozinha Eu não sei o que que tá acontecendo Olha eu aqui, CAERI Ah, eu te achei Mas pera aí Deixa eu desligar essa mochila jato Vou colocar a espada na mão Pelo menos assim ela para de funcionar E bugar, né? Agora você tem que me pegar, hein? Eu vou te pegar Eu acho que eu vou botar a mochila jato Ah, não, deixa pra lá A mochila jato vai me fazer voar de novo É, e tá tudo tranquilo por aqui O CAERI já me perdeu de novo É, eu acho que sim Deixa eu fazer o seguinte Vou colocar a mochila jato Ah, ela não tava bugada, não Era eu que tava acionando a mochila jato Ah, seu cabeça de pudim Agora eu tô aqui Vambora, CAERI, me pega Eu vou te pegar Eu vou te pegar Vem aqui, garoto Vem cá que eu vou te pegar Eu vou te pegar Você vai ver só Que você não tem pra onde ir Ah, tem uma escada aqui Você subiu na escada, né? É, eu subi na escada Vai lá, CAERI Ei, agora você não escapa de mim Eu vou te achar Eu vou subir aqui em cima desse telhado E vou vir no final da cidade? Ai, ai Eu acho que eu vou sentar nesse banco aqui, galera Eu vou ficar aqui um pouquinho Pera, como assim sentar nesse banco aqui? Ah, você tá aí embaixo? Ué, mas você não tava aqui do lado? Como é que você passou pra isso sem eu te ver? Vai, CAERI Você tá aqui me pegar Anda logo Não, agora eu vou te pegar Eu aprendi a usar mochila jato E você já era Ai, meu Deus do céu Eu só posso bater minha cabeça aqui Só que você é muito devagar, CAERI Eu sempre fujo de você É, porque você fica muito longe Eu nunca sei por onde você tá indo Olha lá, já te perdi de novo Eu tô aqui atrás, mano Você passou por mim e não me viu Ah, é? Eu duvido você ficar parado aí E esperar eu chegar Não, eu vou ficar parado aqui, ó Bem aqui Aqui no meio Pode ser? Tá bom, tô indo Eu vou te pegar Porque agora eu aprendi a voar Olha só comigo que eu tô indo rápido Te achei, CAERI Te achei É, eu acho que não Ué, como assim? Você não pode ter subido Porque só eu tenho uma mochila jato Sim, só você tem uma mochila jato Mas você não me achou, CAERI É, eu não te achei E não tem lugar pra entrar aqui E olha que eu tava parado aqui no meio Esse tempo todo, hein Oxi Como assim? Tchau, CAERI Já era Não, já era nada Eu vou te achar Ah, não Você sumiu de novo Como é que você tá fazendo isso? Já quer desistir, CAERI? Não, senão eu vou ter que me chamar Antônio Augusto Como é que é o nome? Então eu vou te ajudar a me procurar Tá bom, me ajuda aí Vem cá, fica aqui do meu lado E me ajuda a te procurar Vamos lá, CAERI Eu acho que eu tô por aqui, ó Vem aqui Aham, tá, tô indo Aí você sobe aqui Vem pra cá Tem que fazer um parkour enorme aqui, CAERI Vem pra cá Aí, ó, aqui em cima Aí desce Mas eu posso voar Eu não preciso fazer parkour É só voar Ah, é verdade É só você voar, né? É isso Tá, aí sobe Aí desce Aí manda o mortal Aí vira pro lado Vira pro outro Cadê você? Você já sumiu Visite, CAERI Você não vai conseguir me encontrar Ah, eu não acredito Eu vou ter que me chamar Antônio Augusto Pedro Carlos Eu não sei mais o que eu falei Eu vou deixar você ganhar essa aqui Só pra você se chamar, CAERI Vai, me pega aqui, CAERI Aê, toma essa, CAERI Toma essa Aê, ganhei Também não precisava me desmontar, né? É, precisava sim, né? Senão não ia ganhar Bom, agora eu vou te revelar um segredo, CAERI Ah, bom, cadê você? CAERI O CAERI O negócio é o seguinte Eu sou o mágico Eu posso me transformar Como assim você pode se transformar? Bem que eu fiquei pensando Um negócio de segredo é esse aí Então, meu segredo é esse, CAERI Eu posso me transformar É um saco de lixo Meu Deus do céu Isso aqui é muito forte Porque o que mais tem necessidade São sacos de lixo Por isso que você não me encontrava nunca E eu ganhei cinco partidas E você só ganhou um Pera, você tá querendo dizer Que você usou isso todas as vezes? É, não Jamais Ah, seu sem vergonha Isso explica muita coisa É por isso que você ganhou Ah, e eu ganhei Mas eu vou dividir o dinheiro com você Fica tranquilo Nós estamos em uma vila Que vai ser atacada por monstros Eu vou atacar essa vila E você só tem 24 horas Pra se proteger Ah, 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 ah Eu e os meus amigos Já estamos vindo aí, hein Eu já volto E olha só Que a subida tá lá na frente E parece que ele tá indo embora Temos pouco tempo pra se proteger Caio, eu tive uma ideia O que você acha Da gente seguir esse zumbi E ver aonde é o esconderijo dele? Cara, eu adorei a sua ideia Vambora, moço Só que a gente tem que tomar cuidado Pra ele não ver a gente, aí, Caio É, vai com cuidado, então Galera, o zumbi tá ali E a gente tem que tomar muito cuidado A gente vai seguir ele pra onde ele for A gente seguiu ele até aqui E olha só onde ele tá entrando, galera Parece uma espécie de esconderijo Bora lá espiar, Caio Vamos lá, moço Deve se cuidar pra nos machucar aí Antes da gente chegar no esconderijo do zumbi Você tem 3 segundos pra deixar o like Eu quero ver se você consegue Vai lá, hein 3, 2, 1, e... Acabamos de chegar aqui Se você deixou o like, você, fera Agora a gente tem que espiar esse zumbi mutante Nós não vamos atacar em 24 horas Nós vamos atacar em 5 horas E vamos fazer uma surpresa E eles nem vão poder se proteger Ha, ha, ha Caio, você ouviu isso? A gente só tem 5 horas, cara A gente precisa correr Vambora, moço A gente tem uma ideia A gente pode se separar Pra conseguir se proteger mais rápido Tá bom, então Eu vou pra lá E eu vou pra cá, moço Boa sorte, hein Até daqui a pouco Eu e o Caio já se separamos Eu cheguei nesse lugar estranho aqui E se a gente observar bastante Tem um velhinho ali dentro Eu vou pedir a ajuda dele Oi, meu amigo velhinho Tudo bom? Que velhinho o quê? Eu sou o mestre Me respeite, garoto É, mas é claro Seu mestre me desculpa É, tudo bem Eu sou o mestre Tofu Pode me chamar assim Tá bom, seu mestre Tofu Tem como você me ensinar Umas artes marciais Pra eu derrotar Um zumbi mutante É, só vê se você tem Um perfil Para ser aluno do Tofu Fica parado, garoto Ai Ah, tem o bracinho Bem fraquinho Tem que as costas Bem de lado A perna tá muito fina Pera aí É pra me esculachar Ou pra me ajudar, hein Não, não, não Você tem o perfil perfeito Eu vou te ajudar Vem comigo É, se você puder Também me dar um dinheirinho, né É porque eu preciso Comprar as armadilhas Ai, que garoto folgado Tudo bem Vixe, eu não sou folgado não, viu É porque eu tô precisando muito Tem aqui algumas ferramentas Porque agora preciso salvar um villager E bom, ele tá Bem ali no fundo do oceano Socorro, socorro Alguém me salva desse lugar Eu não aguento mais Eu não sei nem porque me prenderam E olha só isso, galera Esse mar tá cheio de tubarão Eu tô enrolado Pra conseguir salvar esse villager Mas calma aí, seu villager Que eu vou conseguir Vou colocar meu botzinho Aqui no mar E vou te ajudar Vamo lá Acelera esse barquinho Carre Calma aí, seu tubarão Eu tô passando por aqui Mas não me morta, tá Eu sou legal Não vou bater você E você não me bate Feito? Beleza, galera Eu já tô aqui em cima Agora eu vou descer direto Porque assim eu acho que o tubarão Não vai me ver, né Vai, vai, vai Rápido, rápido, rápido Agora é só quebrar o vidro E tapa o buraco Meu Deus do céu Calma aí Vai me afogar, cabeça oca Socorro Calma, seu villager Isso é só uma aguinha Já secou Nossa, cuida com esses carangueiros Que eles mordem, tá Eles já me morderam já Ai, ai, ai Tá doendo meu bumbum Mas eu só vou te dar o dinheiro Se você conseguir passar Por todos os meus desafios Ah, não Isso aqui é um desafio de pacuia Cheio de armadilha ali embaixo Exatamente Você precisa treinar o seu equilíbrio Passando por cima de cada um dos bambus E chegar até ele na frente Ah, então tá bom Pelo menos ele vai me ajudar Galera, eu vou começar Mas eu odeio pacuia Ainda mais em cima de bambu Isso aqui é muito pequenininho Com certeza eu vou cair Bom, mas eu tô conseguindo Isso é o que importa Eu acho que desse aqui A gente pula pra cá Nossa, até que hoje eu tô bom no pacuia Ai, eu só não posso errar Que isso aqui é um bloquinho pequenininho Ai, vai, só faltam dois Ah, não Bem no último Aí eu vou ter que voltar lá atrás Desviando dos espinhos Esses espinhos doem muito É, mas eu não consigo subir, senhor Tofu Me ajuda aqui Joga uma escada É, só pular, menino Pula Eu tô pulando, senhor Tofu Mas eu não consigo chegar aí Pula, pula, pula Você me pegou no colo? Exatamente Eu sou muito forte É, galera Parece que o mestre Tofu é forte mesmo, hein Vamos continuar aqui Que eu vou conseguir Ficar igual o senhor, mestre Tofu Manda ver, garoto Você tem talento Só falta um, só falta um, galera E eu vou conseguir Beleza, mestre Tofu Foi Muito bem, muito bem Agora você precisa acertar Todos esses alvos que estão aqui na frente Boa sorte É, com arco e flecha? Exatamente Deixa comigo, seu villager Que eu vou te salvar E derrotar esses caraguejos feios Bora, 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 bora Ai, acho que eu deveria ter descido com mais cuidado Toma essa, caraguejo Toma essa Eu vou derrotar todos esses caraguejos aqui Vou te salvar, villager Fica tranquilo Se ele não me derrotar primeiro Muito bem que você falou Ele é forte Ele tá beliscando meu bumbum também É, você fala demais E ajuda de menos, hein É difícil derrotar um caraguejo gigante, tá Ai, derrotei, ó Toma essa, seu villager É, você bateu um caraguejo Não me bateu Por que tomar essa, villager? Você tem razão Agora eu vou derrotar esse aqui E vou te salvar Só um minutinho E prontinho Pronto, seu villager Agora eu vou te tirar daí Aqui, ó Vem por aqui que eu quebrei Agora a gente vai subir isso aqui tudo Mas agora me respondeu a pergunta Por que você me salvou? É, eu te salvei porque A pessoa que pedir pra te salvar Vai me dar muito dinheiro, né Ah, eu tenho que te salvar Ué, então tá bom É, só tem uma coisa O quê? Porque eu sou um villager delicado Eu não gosto de andar Nem de nadar Na verdade eu não sei nadar Então você vai me ajudar Ah, você pega essa cordinha aqui E me pega no colo Vai lá, vai lá Tô esperando Pode me pegar no colo Então vai lá Eu vou acertar esse aqui De baixo primeiro Eu sou um bom corco e flecha, viu Toma essa É, eu errei Mas agora acerta Eu errei Mas agora eu acerta Agora acerta aí Mestre Tofu Eu sou bom corco e flecha, viu Agora vai essa aqui de cima Aqui, ó Foi, foi Consegui, Mestre Tofu Eu só não posso dar mole Que eu só tenho mais seis flechas Agora vai Toma essa Eu acertei na pontinha Agora só faltam esses dois Eu vou acertar esse ali Meu Deus do céu Esse arco aqui tá errado Esse é o Tofu Ah lá, acertei mais um Esse foi quase no meio E agora aqui Aê, consegui Ai, você quase me acertou, garoto Cuidado Ei, desculpa, Mestre Tofu Mas eu tive que acertar Você tava na frente também, né Tudo bem, não tem problema Agora me acompanhe, por favor E agora para concluir o seu treinamento Você precisa me derrotar em combate Ah, mas isso vai ser fácil, viu Seu Tofu Mas, calma aí Um combate com graveto? Exatamente O primeiro a ser jogado para fora aqui Do tatame Será eliminado Então toma essa, seu Tofu Ganhei Isso aqui foi fácil Calma, garoto Que não estava valendo É na minha contagem Você para de roubar Ah, tá bom É que eu não sabia Tá, vamos lá logo Que eu preciso defender a vila Eu só tenho mais duas horas Vamos lá É um, dois, três E valendo Tá bom Toma essa, seu Tofu Oh, calma, calma Só vale usar o graveto Mas você é muito robô, garoto Mas aquilo tá chato, seu Tofu Tá, vamos lá Que agora eu vou conseguir Toma Eu vou te jogar lá fora Você vai ver Só se eu não consigo Toma essa Ai, que garoto fraco Caramba, seu Tofu Me jogou com uma só E agora eu perdi E você não vai me ajudar mais, seu Tofu Não, é claro que eu vou te ajudar Eu gostei muito de você Você é um jovem Muito gente boa É, obrigado, seu Tofu Obrigado Todo mundo fala isso Agora você está pronto Para qualquer batalha E aqui, seu dinheirinho Como eu te falei Pera, tu vai me dar todo esse dinheiro Seu Tofu Muito obrigado, viu De nada, meu nobre jovem Boa sorte na sua aventura Agora eu preciso correr Porque eu preciso defender a vila Falou, seu Tofu Tchau Rapaz Mas esse vila é já afogado, hein, galera Tudo bem Vem cá, seu Villas Vou te levar no colo Vambora É difícil ver com você no meu colo Mas calma aí Me guia aí, seu Villas Eu tô indo pro lado certo Me solta Agora eu posso sentar no barco Né, cabeçudo Você tem razão Pronto, vambora Bom, eu cheguei aqui na vila Agora eu só preciso encontrar o Villager Para a gente deixar esse carinha com ele Ih, eu acho que é esse rapazinho aqui Seu Villager Tá, entrega aqui o carinha que você pediu para salvar Toma Ah, obrigado Você salvou meu amigo Vem, só vem Agora cadê o pagamento pelo Villager Aqui Nossa, mas é muito dinheiro Muito obrigado, seu Villager Agora eu consigo comprar todas as armadilhas Para proteger essa vila A gente já conseguiu muito dinheiro Mas ainda não é o suficiente Eu preciso conseguir um pouco mais Que assim a gente vai fazer um esconderijo naquela vila E colocar todos os Villagers dentro do esconderijo Mas antes disso acontecer Eu queria que você soubesse Que mais de 80% das pessoas Que assistem nossos vídeos aqui no YouTube Não são inscritos no nosso canal Então se você não é inscrito Se inscreve aí Me ajuda aí a te abater É um milhão de inscritos E agora sim Você já se inscreveu Vamos continuar Ih, galera Olha quem tá ali O K.R. Ô, K.R. Eu consegui muito dinheiro, K.R. Eu tô rico Fala, K.R. Eu também consegui muito dinheiro, moço Você já conseguiu comprar tudo que a gente precisa? Eu acho que não A gente precisa de um pouco mais de dinheiro Porque a vila é muito grande E a gente precisa de muita ferramenta Ah, você tem a razão Mas, ó, K.R. Eu tive uma ideia O que você acha? De ao invés de a gente proteger essa vila inteira A gente faz um esconderijo grandão E coloca todos os Villagers dentro desse esconderijo Mas, ó, uma minha ideia, né? Mas é que você não tinha falado nada Eu achei que era outra ideia que você tinha Ah, então tá bom Mas é isso mesmo Mas a gente precisa fazer mais alguma coisa Pra gente ganhar dinheiro Ah, mas o que é isso agora? O que a gente faz? Eu não faço ideia Ei, vocês dois aí Pera, foi você que chamou a gente? É isso mesmo, sou eu Não é vocês que querem ganhar dinheiro? Se vocês tirarem uma fotografia do monstro raro pra mim Eu dou dinheiro pra vocês Ah, mas é claro, meu amigo K.R. É um fotógrafo de monstros raros É, eu sou fotógrafo mesmo Não, pera, de monstros raros não Mas fotógrafo eu até sou mesmo Ué, mas e os monstros que você fotografou, K.R.? Ah, ok, mas o único monstro que eu fotografei foi você Ah, se você vergonha Vai ver só Mas enfim, seu Villager, a gente aceita o trabalho Aí, show de bola Aqui tá a câmera, K.R. Vamos lá fotografar esse monstro logo Então, vambora, meu amigo Pega a câmera aí, vamos lá Alguns momentos depois K.R., ali tá aquele monstro raro É, eu tô vendo isso Olha só o tamanhão do chifre dele Ele deve ser enorme Deixa eu dar uma olhada aqui Será que dá pra gente tirar foto daqui de trás? É, não dá muito bem não, K.R. Gente, cadê o K.R.? Ele sumiu Volta aqui, K.R. Se eu sem vergonha, é você que vai tirar foto dele Calma, rapaz, calma Eu tô aqui embaixo Eu caí, socorro Pera aí, aqui embaixo? Aonde que eu tô te vendo, hein? Ah Eu caí aqui numa neve falsa aqui? Ufa, achei que você tava fugindo aí, mano Não, pra que fugir do quê? Porque é você que vai ter que tirar foto dele Vai lá, você que é o fotógrafo Pode ir lá Eu vou tirar foto desse monstro Isso, você vai tirar foto do monstro Ah, mas vem comigo Me ajuda Porque se esse monstro acordar aqui Você me ajuda a fugir Eu não consigo segurar suas pernas Pra correr não, K.R. Eita, mas agora Sem fazer barulho que ele tá dormindo Vamos tirar foto aqui dele Calminho Eu tô calmo, K.R., quem não tá calmo É você, hein? Ai, aqui, deixa eu dar um zoomzinho Pra ficar bonita a foto E... Bicho, o monstro acordou, K.R. Tira a foto Corre! Ai, corre, K.R. Vai dar ruim O monstro tá atrás da gente Eu vou tirar outra foto dele Calma aí, ele tá andando Toma essa E mais uma Tá, agora corre, monstro Corre! K.R., vambora daqui Esse monstro vai devorar a gente Eu tirei as 30 fotos Esse monstro correndo Ah Seu villager A gente conseguiu a foto E umas fotos bem legais Acho que você pode vender numa exposição E ganhar muito dinheiro Então a gente merece muito dinheiro também Tá, aqui a câmera com as fotos O villager Agora sim Aqui tá o dinheiro de você Olha que foto boa, hein? Vou ficar rico Seu villager, bota obrigado Minha foto ficou boa Você viu, K.R.? Viu, K.R.? Mas tem alguém te encarando aí Toma cuidado Ai, meu Deus do céu Que susto, credo Sai daqui Mas agora a gente precisa Comprar as ferramentas E as coisas necessárias Pra fazer o esconderijo gigante Eu já sei o lugar perfeito Pra gente comprar Me acompanha, moço Vamos comprar as melhores coisas do mundo Dois mil anos depois Galera, já comprou Todas as nossas ferramentas E também armadilhas Agora é só a gente proteger a vila Porque a gente só tem 30 minutos Então vambora Já equipei aqui meus itens E a gente tem que encontrar agora Um lugar pra gente fazer o esconderijo Eu acho que aqui é o melhor lugar, K.R. E esse lugarzinho aqui Tá top, hein? É, aqui tá bem reto Não tem nada pra atrapalhar Vambora começar a cavar então Como tem que ser um lugar muito grande A gente vai precisar cavar Uma área muito grande também, galera Uma eternidade depois E depois de um tempo A gente cavou esse buracão aqui E eu acho que isso aqui Vai servir pra colocar Todos os villagers da vila Agora tudo que a gente precisa fazer É camuflar a parte de cima Então agora a gente vai ter Que tapar tudo de novo, K.R. Sinto muito Bom, não tem problema A gente consegue até camuflar bem E tem também bastante item Pra nos ajudar Como por exemplo Esse negócio aqui, ó Pra fazer a nossa entrada É, mas da entrada Eu acho que a gente pode fazer Bem aqui no buraquinho Que eu deixei E aí a gente coloca Esse alçapão aqui E beleza Agora é só colocar uma terrinha E pronto Tá meio que camuflado aqui, né, K.R. Belezinha, moço Não tem como os monstros Saberem que é a entrada por aqui E agora aqui em cima A gente pode começar A colocar essas armadilhas E armadilha Que não falta pra gente Tem espinho Tem tapete de fogo Tem esse negócio aqui Que é muito poderoso E eu já vou começar Colocando um monte de espinho Aqui em cima, K.R. Vou te ajudar, moço Vamos preencher isso aqui Tudo com espinho De espinho eu acho que já tá bom E agora aqui, galera A gente vai começar a colocar um tapete de fogo Bem aqui dentro Quem pisa nesse tapete Começa a pegar fogo Por isso não Tem tapete de fogo Pisa lá pra gente ver Pronto Dessa forma ficou a proteção Só que ainda tem uma armadilha Que a gente não pode deixar de colocar Então pra isso A gente vai precisar Cavar mais um pouquinho aqui do lado Porque dessa vez A gente vai precisar usar redstone Olha, essa armadilha é muito maneira Você bota a redstone aqui embaixo E a armadilha em cima E ela fica girando E ela é muito poderosa Junto com o espinho Pra esse tapete Os monstros nunca vão conseguir achar O esconderijo E assim ficaram as nossas proteções Os monstros nunca vão conseguir invadir Agora a gente precisa colocar toda a vila aqui dentro Bora, Caio Que a gente tem muito trabalho a fazer ainda Pelo menos pra nossa sorte Os villas já estão tudo presos nessa cerca aqui Por que que eles estão aqui? Eu não sei E parece que a gente conseguiu reunir todo mundo E eles já estão vindo pra nossa armadilha Mas parece que a nossa armadilha Tá dando um jeito neles E todos estão invadindo agora Só que não estão dando conta Nossas armadilhas estão muito fortes Os únicos que estão vivendo um pouquinho Mas são os mutantes Mas mesmo assim Não vai ter chance pra eles E pelo que eu tô vendo, Caio Só tem esses zinhos aqui Agora a gente mesmo pode derrotar eles Vamos lá, então Toma essa, seu escadeto feio Eita, meu Deus do céu Sua espada aqui é forte E ele vai levantar E vai cair de novo Porque a gente é forte, Caio Olha só, teve o seu do que também Eita, rapaz O cara tá bravo Cai de novo aí, menino E pronto, galera Conseguimos defender E os villas já estão todos Defendidinhos ali dentro Olha só, Caio Tá todo mundo bem Vamos ver se tá todo mundo bem Tranquilo Calma aí Desce daí, meu Missão concluída, galera E se você assistiu o vídeo até aqui Comenta esconder Que eu vou deixar o coraçãozinho No seu comentário E se gostou do vídeo Se inscreve E deixa o like